O que é Bitcoin? Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada. Bitcoins são moedas digitais que você pode enviar pela internet. Comparadas a outras alternativas, bitcoins têm muitas vantagens. Bitcoins são transferidas diretamente de uma pessoa para outra pela internet, sem passar por um banco ou intermediário. Por isso as taxas são muito menores, você pode usá-las em qualquer país, sua conta não pode ser cancelada e não existe requisitos ou limites. Vamos ver como funciona. Bitcoins são geradas na internet por qualquer pessoa que utilize um programa gratuito chamado Minerador Bitcoin. A mineração exige processamento dos computadores para cada bloco de moedas. A dificuldade de minerar é ajustada automaticamente pela rede para que bitcoins sejam criados numa taxa limitada e previsível. Bitcoins são guardadas em sua carteira digital, semelhante a um banco na internet. Quando você transfere bitcoins, uma assinatura digital é criada. Dentro de alguns minutos, a assinatura é verificada por um minerador e será gravada na rede de forma permanente e anônima. O software Bitcoin é completamente livre e qualquer pessoa pode revisar seu código. Bitcoin está mudando as finanças da mesma forma que a internet mudou a imprensa. Quando todos têm acesso a um mercado global, grandes ideias surgem. Vamos ver alguns exemplos de como bitcoins são usadas hoje. Você pode comprar jogos, presentes, livros, servidores e meias de alpaca. Há muitos mercados de câmbio onde você pode trocar suas bitcoins por dólares, euros, reais ou mais. Bitcoins são uma excelente maneira para pequenos empresários e autônomos se destacarem. Não custa nada para começar a aceitá-las. Não há cancelamentos ou taxas e você fará negócios adicionais com a economia Bitcoin.